Fagner está internado no Hospital de Queimaduras de Goiânia. Ele teve mais de 50% do corpo queimado. As queimaduras são de segundo e terceiro graus. O acidente veio depois de uma atitude desesperada. Ele e o irmão decidiram colocar fogo nesse lote no setor Serra Dourada, terceira etapa em Aparecida. Isso depois que bandidos invadiram a casa de Fausto. Meu irmão falou, vou jogar o resto da gasolina que sobrou da máquina. E aí nós colocamos fogo nesse mato, pelo menos para baixar. Só porque ele jogando a gasolina no meio do mato, tinha um resto de incêndio, um mato que tinha uns dois dias antes colocado fogo. E aí o focozinho de incêndio que tinha no mato fez a gasolina explodir. Aí ele desesperado, depois que explodiu, veio correndo para dentro de casa, em chamas. E aí nós vendo o desespero dele, nós jogamos água nele, né? E aí levamos ele para o hospital de queimaduras. Fagner já foi submetido a duas raspagens, mas precisa passar pelo menos por mais três. O relatório médico solicita 24 placas de prata nanocristalizadas para colocar sobre as queimaduras. E explica que elas têm o objetivo de diminuir a dor, prevenir dessecamento, aprofundamento das lesões, diminuir o risco de infecções, ajudar na fisioterapia e na evolução do tratamento. Mas o plano de saúde de Fagner se recusou a cobrir esses gastos, avaliados, segundo a família, em seis mil reais. Nós tivemos que fazer vaquinha lá, entre os amigos, o pessoal da família, para conseguir comprar pelo menos um pouco das talas, pelo menos para iniciar. Ele está internado desde domingo no hospital, no hospital de queimaduras, e assim, a gente está sofrendo com ele, sabe? Porque a gente sente que ele estava querendo ajudar, todo mundo querendo ajudar. Serve de alerta. Eu nunca imaginei que podia acontecer igual aconteceu. Foi uma explosão. Então, gasolina é um perigo, perigo mesmo. Perde criança, então, nem dentro de casa não deve deixar.